E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Você tá de gracinha, maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha. Mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão. É o deitado, tô rimando mais que você. Se tá ligado, a luz aqui vai tentar, tá ligado o que não vai falar. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar, no primeiro que foi, meu quinto, que é ele, eu te lala. Mas diga, tranquilo, meu mano, nóis não vai parar as ideias, que é da tapa na cara da suta, tá pela sua cara, vai com o alvo, o piolo na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não cê deita no chão, lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi, de todos os versos, você só forjou. Cê pega a mochila, cê pega a cezinha, cê pega a cezinha, cê pega a cezinha, cê pega a cezinha. Aí mano, sacou. Você tá deitado, mano, que eu chego, tranquilo, agora acelerando, sabe que a cezinha, eu sou o creme. Então deita no chão, pra ver se você acertou, continua em seu neve. Não tem vontade, eu provo que minha rima é brava, mas de escada, bota que é algo que vai limpar o resto. Salve, alvo. Mas o senhor é bom, Bob, pode ser homem, França, cê é loco. Não adianta quem ficar pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o hip-hop. Cê não deve com a capida, parceiro, não vem pra arrumar nada mesmo. Cê acha que é o gangueiro, eu sou o pique bagunceiro. Cê manda de camarada, a lambança já tá no hip-hop de miliano. Desde o MC que paga de agressão, de mulher e os amigos passapando. Eu estou vendo que eu vou te batendo, eu sou como um padrão de veranda. Cê apoia a lembrança, então sou venice, te limpei com flor e preta. Quem é o Gris de Minas, toma já de quatro quina. E quem não chega aí, manda verso, nós amassa, mano, é já de quatro rimas. Oh, 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 oh. Mano, nem preciso desse grito, chego mostrando que cê é esquisito. Vou agora arrancar o seu globo, porque primeiro cê fala o que é nito. Nito no Brasil nunca foi da hora. E a mansão não falei sobre a gomba, fala sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império, tem de Roma. Quem é só no que é o papo? Fica de boa, eu não sei se eles já não putem. Vim fazer a vida, vim te virar. O bagulho não é só o YouTube. Só que pego uma visão, meu parceiro. Agora eu vim pra arrancar o seu globo. Porque cê falou sobre sua carreira. Depois que eu matar, cê começa de novo. Vamos beber, escuta, se eles não entendem. Zé nunca reclama comigo. Liga, não fala que eu te escuto, que se fala, já tem. Não é só, 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 não é só. Não é só, 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 não é só. Não é só, não é só, não é só, não é só. O bagulho não é só, não é só, não é só. É essa forma que eu escrevo. O vídeo é um tiro de bazuca. Porque no best-brosa cê falou que tá nervosa. Mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Cê tá ligado, minha parceira, aqui eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhar o que eu tinha que apanhar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E quando o Zé Pobinho veio criticar. Eu levantei a mão e mandei se foder. Seu caça é jogador, nunca vai ser comentarista. Sem maldade cê não encaixa. Vou te mostrar que o seu nível você rebaixa. O que você falou é contraditório, meu parceiro. Casa Grande é comentarista, mas também foi artilheiro. Mas aqui eu tô bom trabalho. Eu conquisto meu agasalho. Em cada lugar que eu faço a rima eu nunca falho. Era jogador e comentando fala merda pra caralho. Tudo bem, vou parar no papel. Se fala merda pra caralho, já dá pra comparar com o Neu. Mas na moral, é o Apolo que tá rimando. Comenta seu PVC, porque hoje desce pelo cano. Seu PVC, vou te dizer. Mas você que falou, sei nível pra debater. Se eu sou o PVC, eu vou te comentar na tela. Mas se eu jogo futebol, tem coca-gola na favela. Ele ia entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar. Você mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de mim. Medo de você, toda sorte, gente. O que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá sendo agora. Tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apanha, nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece. Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma a trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. É legal, entendeu? Porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais de pitbull. Ato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Você até ir lá no programa, os caras mandam improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada. Cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa, domingo. Vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada. Curte essa adrenalina. Você falou que amassa a minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Batida, muda as frases. Que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. Eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela, lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera. Que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara. Que o Prado tá ganhando nada. Sem vontade eu tenho essência. Você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada. Eu dou a semana seguida. Só tapa na cara da concorrência. Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça. Por isso eu te mato no trio. Demorou, mas eu vou te bater. Tá ligado que abaixa sua autoestima. Já começou inventando desculpa. Falando que faz tempo que cê não rima. Demorou, então agora cê perde pro Prado. Porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que cê não rima. Faz tempo que você tá despreparado. Mas é porque eu tô despreparado. Com certeza eu faço autoestima. É quando eu tô despreparado. Eu simplesmente ainda não mandei melhor rima. Só que você entende. E agora cê tá ligado ao combate. Então cê pode ficar bem tranquilo. Aventa seu nível que vem o Fatality. Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima. Mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima. Porque tudo que eu tenho é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você. Porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima. Tudo que os ulus não tem é passado. Tudo que eu tenho é passado. Só que essa aqui é a parada. Tudo que eu tenho é passado. O meu progresso nem lá na sua cara. Só pra você entender. Só que na verdade você tá ligado o dia ao compasso. E toda vez eu piso na minha cara. Faço grito e me diz calma. Cê falou que vai jogar progresso na minha cara. Que eu faço rima na batida. Cê joga e eu esquivo. Porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Cê joga e me diz calma. Cê sabe que cê vai perder. Cê joga na batida. E eu pronto. E agora eu apareço. Cê não passa a passo. Cê falou que matar o prato era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou. Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil. Só que pra um mercenário que é burro. Sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado o que eu vou fazendo de R.A.P. Cê alugou um A.P. Dentro da minha mente tá ligado o que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido. E eu não gostava do meu fico. E você não gostava. Eu também tenho um molão pra te falar. Então você pode vir. Fala no truta o que cê quiser. Que eu dou um pião na sua mente. Enquanto eu pra frente cê volta de ré. Fala no truta o que eu vou fazer. Fala no truta o que eu vou fazer. Tem um gris de minas, vamos achar de quatro quina. E quem não chega aí, manda a verso, nós amassa, mano. É chat e quatro rimas. Oh, 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 oh. Me clama, meu mano. Tá tudo bem. Porque hoje eu tô de trampa, quer dizer que eu vou ali. Legal o seu suporte E na hora que cês acham essa rima forte Morrer acelerando, fica assim com a crise Não vou morrer sonhando, mas eu vou morrer feliz Não vou morrer, meu parceiro E nesse cargo Ele tá usando agora a rima do prato Esse é o meu suporte Isso é engraçado Se cê tá achando ruim, toca de ódio pro jurado Não, eu fiz muito o que cê Eu vou ter que determinar onde eu fiz o pé Você tá chegando, parceira, aqui improvisada Não tenta me beijar, eu tenho namorada Eu também tenho Tá suando e na função Eu não quero te beijar Tá suando e na função Dordinha só me afou, já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé Por isso se prepara, eu escolhi pisar o pé Só aqui em cima na sua cara